Olá, boa tarde a todos. Então, vamos iniciar agora um minicurso. O minicurso de hoje do SIC, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para podermos iniciar. Então, hoje o minicurso, ele será Pensando Fora da Caixa, Pensando Fora da Caixa, o uso de aplicativos para práticas pedagógicas no contexto online. Então, mais uma vez, boa tarde. Eu sou a professora Ana Clara, sou professora de língua portuguesa do Campo Salinas, e com essa temática hoje eu vim dialogar com vocês sobre como que nós podemos pensar a interação nesse contexto online, para que o processo de ensino-aprendizagem realmente seja significativo para os estudantes. Então, eu vou mostrar aqui alguns aplicativos que eu uso no meu dia a dia como professora e compartilhar com vocês as minhas experiências para, a partir disso, podermos desenvolver esse minicurso. Falando um pouco sobre mim, eu gostaria de já iniciar a apresentação mostrando aqui um dos aplicativos que eu vou utilizar hoje, que é o Jambol. Eu vou posicionar a minha tela aqui. Então, para falar um pouco sobre mim, eu vou utilizar aqui esse aplicativo. E aí E aqui eu gostaria de falar, como eu disse, né, no início, para iniciar a apresentação, primeiramente, quem sou eu? Então, meu nome é Ana Clara. Sou professora do Campos Salinas, como falei, e a minha formação, eu sou doutora em estudos linguísticos. E em 2019, né, setembro de 2019 até setembro de 2020, eu tive a oportunidade de fazer o pós-doutorado em linguística aplicada. Então, eu trabalhei diretamente com as questões de linguagem voltadas para as tecnologias digitais. E é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês hoje, né? Vou colocar aqui em outra cor. Linguagem e tecnologias digitais. Muito bem. Antes de iniciarmos aqui o nosso minicurso, eu gostaria de dar um aviso só sobre o tempo de duração do minicurso, que será de duas horas, né? Houve um erro lá na página do site, no site estavam falando que eram quatro horas. O minicurso terá uma duração de duas horas, né? Iniciou-se às duas horas da tarde, será até às dezesseis horas. Só vou ver aqui os participantes nesse momento. Gostaria de avisar o anfitrião, né, que tá aqui, como eu não tenho mediador ou mediadora, que me comunique qualquer problema de áudio, tá? Para que eu possa saber se tá com algum problema aqui. Então, muito bem. Esse aplicativo que tem diversas possibilidades, o que ele é? Ele nada mais é do que um quadro digital. Então, quando nós trabalhamos com o Jambor, nós estamos trabalhando com um quadro digital. O que é interessante esse quadro digital em um contexto de aulas remontas? Porque você pode ter as mesmas funcionalidades de um quadro digital. Então, por exemplo, aqui você pode utilizar a caneta, né, uma das funcionalidades do Jambor. Então, você pode escolher o tipo de caneta que você quiser utilizar durante a sua aula. Então, você tem todas essas possibilidades aqui. Por exemplo, vou escolher aqui um marcador de texto, né? Então, você pode utilizar marcador de texto. Acaba que esse recurso aqui da caneta, para quem tá utilizando o computador, como eu tô utilizando agora, é um recurso mais difícil, que exige coordenação motor. Mas, no caso de, por exemplo, do celular, né, você utilizando celular ou tablet, é mais fácil. Eu, nas minhas aulas, o que eu utilizo mais? Geralmente, eu utilizo o post-it, porque é muito interessante, tanto para você poder introduzir um conteúdo, né? Então, tem essa função aqui de post-it, você pode utilizar, além da introdução de um conteúdo, para um mapa mental, para um brainstorming, e outras possibilidades. Então, nesse momento inicial aqui, como eu falei para vocês, o objetivo desse minicurso hoje, é mostrar como que se pode promover a interação por meio de aplicativos diversos, nesse contexto de aulas remotas. Então, eu estou mostrando aqui as ferramentas do Jambó, para a gente poder refletir e pensar sobre essas estratégias de interação. Então, aqui, além do post-it, você pode também inserir uma imagem. Então, você tem as possibilidades aqui de inserir uma imagem tanto do seu próprio computador, né? Então, você pode selecionar aqui fazer o upload e procurar uma imagem do seu computador, ou você tem também a possibilidade de utilizar imagens da sua nuvem, do Google Drive, pesquisar imagens na internet. Então, você está ali ministrando uma aula, uma imagem vai fazer sentido, vai contribuir para a discussão daquela temática, daquele conteúdo, você pode pesquisar essa imagem e utilizar essa imagem durante a sua aula. Então, tem esse recurso, também tem o recurso de texto, né? Então, você pode escrever o texto aí. Eu vou escrever aqui. Vocês conhecem esse aplicativo? aplicativo? Muito bem. Nós podemos, né? Além do recurso de texto, utilizar esse recurso de laser aqui, que eu gosto muito porque você pode utilizar o recurso de laser e ao mesmo tempo, né? O laser desaparece. Então, isso ajuda a chamar a atenção do aluno e promover essa interlocução, esse diálogo durante a sua aula. Então, conhecendo o Jambor, eu mostrei aqui quais as principais funcionalidades do Jambor. E agora, eu vou mostrar para vocês como que nós podemos criar o Jambor, né? Então, vou mostrar aqui como é que é esse processo de criação do Jambor. Para criar, gente, é muito simples, né? Você vai ter que ter uma conta no Gmail e aí você faz o login na sua conta, ou seja, coloca seu e-mail e sua senha, aí você vai clicar aqui. Ao fazer o login na sua conta, você clica aqui nessas bolinhas aqui e escolhe o aplicativo do Jambor. Deixa eu organizar a minha tela aqui para a gente poder conversar. Então, muito bem. entrando no Jambor, depois que você acessou o Jambor, é fácil. Para criar, é só clicar nesse mais aqui. Então, fazendo um resumo, né? Quem estiver interessado em utilizar o Jambor nas suas práticas pedagógicas, você precisa de ter uma conta no Gmail, acessando a sua conta, colocando o login e a senha, você vai selecionar esses quadradinhos aqui, vai escolher o ícone do Jambor. depois que você clicar no ícone, vai aparecer esse mais e é só clicar no mais que você já cria o seu quadro. Instantaneamente. Então, é muito simples. Então, pensando lá no título do nosso mini curso de hoje, que eu vou voltar nele aqui mais uma vez, pensando fora da caixa, o uso de aplicativos para práticas pedagógicas. Então, talvez vocês estejam se perguntando aí, como que eu posso utilizar esse aplicativo no meu dia a dia? Até se eu tivesse, né, a possibilidade que nesse momento aqui eu não estou vendo quem está assistindo ao minicurso, mas se eu tivesse possibilidade de estar interagindo com vocês nesse momento, eu iria até fazer uma enquete aqui em tempo real para poder ver quem conhece esse aplicativo e se vocês já utilizam esse aplicativo nas suas práticas pedagógicas. Então, nós vamos agora, né, pensando aí nesse título, vamos pensar nessas possibilidades, como é que eu posso interagir com o meu aluno por meio desse aplicativo. Então, aqui, pessoal, como eu falei, eu quero promover com vocês um diálogo, né, então eu vou mostrar aqui algumas possibilidades. Eu até falei lá no início da minha fala que nós podemos utilizar o jambor como forma de brainstorming, ou seja, uma tempestade de ideias. Você está introduzindo um conteúdo e você quer ter noção de qual que é o conhecimento dos seus alunos a respeito daquele conteúdo. E aí, você pode utilizar o jambor para isso. Você cria o jambor e aí, por exemplo, no meu caso, como eu sou professora de língua portuguesa e redação, então eu utilizo muito para brainstorming de temáticas. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar uma determinada temática, eu até coloquei aqui o exemplo dessa temática que já caiu no Enem, vou dar um zoom aqui para melhorar um pouquinho aí para vocês. Esse foi diminuindo aqui, agora melhorou. A partir dessa temática, como é que eu usei esse recurso do brainstorming, essa estratégia do brainstorming no jambor? Então, eu peguei a temática manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet e pedi que meus alunos falassem o que eles sabiam sobre essa temática, o que vinha na cabeça deles a respeito dessa temática, com qual filmes, músicas, séries, frases, eles conseguiam associar com essa temática. como é que eu usei o jambor nesse contexto específico? No meu caso, sempre nas aulas remotas, eu utilizo o Google Meet. Então, eu acessei o jambor e meus alunos, eles estavam dando aula no Meet e meus alunos iam falando pelo chat ou pelo microfone e a partir que eles falavam, eu vim aqui, lembra que eu mostrei para vocês que é possível criar um post-it? eu vim aqui e criava o post-it e colocava aquilo que eles estavam falando. Então, você pode utilizar o jambor como forma de apresentar um conteúdo, falar sobre um conteúdo ou você pode utilizar de forma ainda mais imperativa, que seria, além de eu anotar aqui eu mesma aquilo que meus alunos falaram no chat ou ao microfone, eu poderia também vir aqui, está vendo? compartilhar e compartilhar esse jambor com meus alunos. Fazendo esse compartilhamento, a partir disso, meus alunos poderiam interagir comigo em tempo real. Como assim? No lugar de eu mesma escrever nos post-its, eles poderiam vir aqui e usar esse quadro junto comigo. Então, existe essa possibilidade também no jambor, que eu vou mostrar e falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco. então aqui, pessoal, é um exemplo de brainstorming, né? Então, quando eu mencionei essa temática, os alunos citaram filtragem de dados por algoritmo, citaram a música Admirável Chip Novo, citaram jogos vorazes e citaram também, né? Por exemplo, a influência nas decisões pessoais de consumo, políticas e econômicas, citaram outras questões. Então, aqui é só para exemplificar mesmo que nós podemos utilizar no jambor, né? Essa técnica do brainstorming, usar o brainstorming para poder falar sobre um conteúdo e, além disso, o jambor, ele é muito interessante porque ele permite também que você introduza um conteúdo. todos esses exemplos que eu estou utilizando aqui são de práticas que eu utilizo em minhas salas de aula, nas minhas aulas remotas. Então, por exemplo, no terceiro ano eu trabalhei com a temática regência, né? Então, para introduzir o conteúdo de regência nominal e verbal, como é que eu criei esse jambor? Eu coloquei frases soltas, eu coloquei muitas crianças têm medo, ponto. Depois a outra, eu gosto de... e uma interrogação. Esses post-its aqui em rosa e esse aqui em rosa e esse em verde, né? Deus alunos que foram complementando porque aqui eu já estou mostrando para vocês a prática pronta. Então, eu perguntei para eles, muitas crianças têm medo, essa frase está estranha, está esquisita, está faltando algo e a partir disso eu pedi para eles me falarem o que estava faltando, como é que nós poderíamos, quais seriam as possibilidades de completar essa frase. E aí, eles foram falando, né? Palhaço escuro, jacaré, bicho papão, bombar. Então, nós percebemos aí que o jambor nos ajuda nesse processo de construção do conhecimento em que o professor parte do lugar como intermediador do processo e não um mero transmissor de conteúdos. Então, você constrói, por exemplo, para construir o conceito de regência nominal e de regência verbal, eu construí juntamente com meus alunos. Então, primeiro eu coloquei essas frases, questionei se estavam estranhas, a partir disso, os alunos mostraram possibilidades de complementos para essa frase e com essas possibilidades de complemento, né? Foi possível construir juntamente com eles o conceito de regência nominal e regência verbal. Então, nós vimos aí algumas possibilidades de usar o jambor, né? A primeira possibilidade de fazer um brainstorming, a segunda possibilidade de introduzir um conteúdo, vou mostrar aqui mais uma possibilidade também que está ligada a essa questão de introdução do conteúdo. Por exemplo, para falar da temática intertextualidade, eu usei esse jambor aqui e quando eu montei o jambor, eu montei só com a palavra intertextualidade e uma interrogação. E, antes disso, meus alunos foram falando no chat ou ao microfone, né? O que eles entendiam em uma palavra por intertextualidade, né? Como é que eles definiriam intertextualidade em uma palavra? E as palavras que mais saíram foi essa aqui. A partir disso, eu iniciei a discussão para depois chegar na definição de intertextualidade. E aí, vou mostrar para vocês aqui, como eu falei, no jambor, como a gente tem essa possibilidade que eu acho maravilhosa, gente, quem já usou, depois me fale aí se gosta também, que é a possibilidade do post-it, porque você pode fazer mapa mental e diversos esquemas, né? Então, você pode fazer um resumo também daquilo que foi trabalhado em sala de aula. Então, por exemplo, quando eu falei para a minha turma do primeiro ano sobre sentido denotativo ou literal, eu fiz esse esquema aqui, que de um lado eu coloquei o que era sentido denotativo ou literal e do outro lado o que era o sentido conotativo ou figurado. Vocês se lembram que eu falei lá no início que uma das possibilidades do jambor também é a possibilidade de você compartilhar uma imagem, né? Então, você pode adicionar uma imagem aqui. Essa possibilidade é interessante porque aí você pode deixar o seu quadro ainda mais interativo, utilizando outros recursos, além da linguagem verbal, além da palavra. Então, aqui para representar denotação e conotação, eu coloquei essa imagem. Então, é bem interessante, você consegue sintetizar, mostrar o conteúdo de forma clara. Então, como eu falei, o jambor é um quadro, ele é um quadro, mas ele vai ser um quadro digital. E aí você pode utilizar no contexto online para transmitir o seu conteúdo e discutir com os alunos sobre o conteúdo, pensando nesse processo, né? De transmissão pela colaboração, ou seja, não é transmissão propriamente dita, mas uma exposição em que você dialoga, constrói as ideias juntamente com os seus alunos. Então, você pode utilizar dessa forma para demonstrar um conteúdo e discutir esse conteúdo com os alunos, ou você pode compartilhar o link com seus alunos e eles vão usar o jambor em tempo real. Eu vou mostrar daqui a pouco que ainda faltam algumas questões. Na verdade, vou mostrar agora aqui para vocês. Por exemplo, eu gosto muito de usar o jambor nesse formato que você compartilha o link com os alunos e os alunos podem escrever no jambor em tempo real em revisão. Revisando algum conteúdo, nos cinco minutos finais da aula, eu gosto muito de utilizar dessa forma, compartilhando com os alunos. Então, como é que você vai compartilhar? Ana, se eu estiver utilizando o jambor, como é que eu faço para compartilhar com meus alunos? é muito simples para você compartilhar, é só você vir aqui e compartilhar, mostrar aqui o passo a passo. Aqui você tem que configurar para qualquer pessoa na internet com este link poder editar, ou seja, você tem que deixar o seu aluno editar para que ele consiga escrever no jambor. Fazendo isso, é só clicar em copiar link, aí o link já foi copiado, e aí como é que vai ser o processo? Por exemplo, eu vou entrar aqui no bate-papo só para vocês verem um exemplo, se você está dando uma aula e naquela aula você quer compartilhar com seus alunos, é só você colar o link aqui no chat, tá? Então, é bem tranquilo mesmo. Então, você cola o link no chat, os alunos vão clicar no link e eles podem acessar aquele jambor e contribuir para colocar suas ideias e participar do quadro digital. O único detalhe é o seguinte, se o aluno estiver utilizando um celular ou um tablet, ele precisa baixar o aplicativo do jambor para que ele consiga acessar o link. Agora, se ele estiver utilizando o computador, ele acessa o link do computador sem necessidade de instalar um aplicativo, ok? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Nesse exemplo de revisão do conteúdo, eu coloquei aqui quadrinhos da turma da Mônica e aí, nesses quadrinhos, tem um texto aqui que eu não vou ler para vocês, e aí eu perguntava para os meus alunos qual que é o texto fonte dessa tira. E aí, a partir disso, meus alunos foram colocando as respostas. Todas as respostas aqui, a canção do exílio, aí eu perguntei quais são as pistas para descobrir esse texto fonte, os alunos foram colocando as pistas que eles achavam e eles mesmos que colocaram aqui. Eu retirei o nome, como eu ia fazer uma transmissão ao vivo hoje, então, por questões éticas, eu não vou mostrar o nome aqui dos meus alunos, mas estavam os nomes de cada aluno que colocou essa resposta aqui, tá? E aí, alguns, por exemplo, nesse momento, vocês estão vendo aqui que tem poucas respostas, porque alguns responderam pelo chat, alguns não colocaram a resposta no jambol, porque estavam acessando o celular e a conexão não estava muito boa, ou porque não podiam baixar o aplicativo, porque estavam com pouco espaço no celular e etc. Mas só para vocês terem noção de como é que é essa interação em tempo real. Então, para isso, é só clicar em compartilhar o link, como eu falei, e aí você envia o link para os seus alunos no chat e eles podem vir aqui, eles vão acessar o quadro juntamente com vocês. E uma coisa que eu não falei anteriormente, que eu me esqueci, é que no jambol nós temos possibilidade de criar vários quadros, então, vocês estão vendo que aqui só tem um, né? Mas se eu quisesse criar mais, eu poderia criar dois, três, quatro, então você pode para uma aula criar vários quadros aí para que você demonstre o seu conteúdo ou que você discuta o seu conteúdo por meio do jambom. Então, há possibilidade, se um quadro ocupou muito espaço, né? Você já preencheu aquele quadro todo ali, não dá para colocar mais informações, você pode criar outros quadros no mesmo jambom. Tranquilo? Então, muito bem. deixe-me ver aqui mais possibilidades que eu quero mostrar para vocês. Ah, aqui é mais um exemplo de que eu compartilhei, né, o jambol com meus alunos. E aí, quando eu compartilhei o jambol com os alunos, eu fiz mais uma revisão com uma turma também do primeiro ano. Aí aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem ver. Aqui, só organizar a minha tela aqui. Aqui, eu tinha colocado um texto, né, de uma página do Instagram, nunca li tanta verdade, aí tem março, pandemia, lockdown e live do Gustavo Lima, voltamos para 2020. E eu pedi que com base no conteúdo que eu tinha trabalhado com meus alunos, que eram informações explícitas e implícitas, eles falassem para mim quais eram as informações explícitas e implícitas que eles dependiam desse texto. Então, os alunos foram colocando aqui, como eu falei para vocês, quando eu peço para eles interagirem, eu peço para eles criarem o post-it e colocarem o nome deles, se identificarem. mas devido a essa transmissão ser online, eu retirei o nome aqui dos alunos que participaram e responderam a pergunta no jambor. Então, aqui eles colocaram, por exemplo, o aluno 1 colocou acontecendo a mesma coisa de 2020, o aluno 3, que tudo que ocorreu em 2020 está se repetindo. Então, outro colocou as esperanças, as pessoas tinham esperança que tudo ia voltar a normal este ano, mas as coisas que aconteceram no mês de março estão se repetindo. Então, aqui vocês reparem que eu não fiz correções, eu deixei ortográficas e gramaticais dos alunos, eu deixei que eles escrevessem livremente o que eles tinham entendido desse texto e quais as informações implícitas que eles conseguiam perceber aqui. Então, muito bem, essas são algumas das possibilidades do jambor, eu vou mostrar aqui, vou falar só sobre mais algumas possibilidades. Você tem a possibilidade, por exemplo, de problematizar uma questão e promover um debate, então, como eu falei, como no jambor você pode colocar uma imagem, você pode partir de uma charge, de uma tira para discutir uma questão com seus alunos. Então, aqui é um exemplo de prática pedagógica que eu utilizei com meus alunos para associar com temáticas na escrita da redação, foi essa aqui. Partindo dessa charge, aqui tem o bom do WhatsApp é que a gente pode usar sem pagar nada, o personagem um diz, e o outro diz, e o ruim é que quando espalhamos fake news, a democracia é que acaba pagando. E a partir disso, para promover uma problematização, um debate, eu coloquei a seguinte questão, de que forma essa charge se associa com a temática, os impactos das fake news na sociedade brasileira? Então, isso ajuda a promover o debate, a promover a discussão em salas de aula. Então, muito bem, vimos aí alguns exemplos do uso do jambor, algumas possibilidades, vou citar aqui outras possibilidades, você pode utilizar o jambor para corrigir questões, deixa eu ver aqui, se eu consigo acessar o próximo vídeo. Deixa eu só mostrar para vocês aqui essa possibilidade de correção de questões pelo jambor. aqui vocês estão vendo, né, que eu tenho vários jambors aí, eu utilizo muito nas minhas aulas remotas. queria encontrar uma que eu discuto questões do Enem. Não estou encontrando, ah, achei. então, por exemplo, para discutir a intertextualidade no Enem, como que acontece nas questões do Enem, né, então, eu utilizei o jambor nessa aula, né, então, eu coloquei a questão e li essa questão com os alunos na aula remota, na aula síncrona, e a partir disso eu fui trabalhando com eles, né, a questão de como que a intertextualidade, ela cai no Enem, como que essa intertextualidade geralmente é encontrada nas questões do Enem. Então, você pode tranquilamente, né, discutir questões durante a sua aula remota, então, é muito legal porque você discute as questões e você pode chamar a atenção de termos, pode colocar imagens, né, então, é uma possibilidade muito boa, porque você apresenta a questão e vai discutindo aquela questão com os alunos, né, como eu falei, o jambor, ele é um quadro digital. Então, muito bem. Outra possibilidade também é a atividade de pesquisa. Então, por exemplo, se você quiser que os alunos pesquisem sobre um determinado assunto, você pode realizar uma atividade avaliativa em que cada aluno seu individualmente vai ter que fazer uma pesquisa sobre aquele conteúdo ou sobre aquele assunto e nessa pesquisa você pode pedir que eles coloquem imagens, que eles coloquem textos, né, e aí eles vão ter que colocar esses textos, essas imagens no jambor e mandar o link para você. Então, é uma possibilidade, por exemplo, eu que trabalho muito com redação, então, é uma possibilidade bem interessante, por exemplo, eu posso pedir para os meus alunos pesquisarem sobre uma determinada temática e aí os alunos vão colocar nesse jambor que eles vão criar fatos históricos sobre essa temática, podem colocar citações, podem colocar textos diversos, músicas, exemplos de filmes, de séries que se relacionam com a temática. Então, atividades de pesquisa, como o jambor, ele possibilita que se coloque imagem, que se coloquem textos, então ele tem essa versatilidade de recursos é muito interessante para atividades de pesquisa, e também para trabalhos em grupo. Além disso, como eu mostrei para vocês, para revisão é uma ótima possibilidade, eu gosto muito de utilizar o jambor para revisão, então geralmente, como eu falei, no final das minhas aulas, cinco minutos para terminar a aula, eu compartilho o link do jambor, é só clicar aqui em compartilhar, compartilho esse link, e aí meus alunos podem colocar o que eles compreenderam sobre o conteúdo por meio de post-it, ou se eles quiserem utilizar imagens, eles podem utilizar, assim, eles usam o quadro juntamente comigo em tempo real. Então, sobre o jambor, que é o primeiro aplicativo que eu trouxe para vocês hoje, é isso que eu gostaria de falar, se tiverem ideias aí, quem estiver me assistindo nesse momento, quiser perguntar alguma dúvida depois, eu vou até deixar meu e-mail aqui, apesar de que a gente não está terminando ainda, mas para qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, que é ana.meira arroba ifng ponto edu ponto br, tá? Então, vou criar aqui um post-it, quem quiser falar comigo sobre o jambor, sobre esses aplicativos, ou sobre, né, o que nós vamos falar aqui no minicurs como um todo, podem entrar em contato comigo. Mais para frente, eu passo meu e-mail de novo aí. Então, o primeiro aplicativo que eu quero mostrar é esse, que é o jambor, e o segundo que eu quero mostrar, também é um que eu gosto muito, que eu utilizo demais na minha aula, e que nós vamos pensar uma vez mais nessa questão da interação, que é o Padlet. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz para criar o Padlet, né, vou fechar aqui esses guias, vou fazer o passo a passo aí, como eu falei, o formato, né, da minha fala hoje é de um minicursos, por isso que eu sempre estou falando sobre a ferramenta, e também mostrando o passo a passo aí de como fazer. Então, para criar o Padlet, é simples, você vai entrar no site do Padlet, que é padlet.com, e aí, aqui no meu caso, eu vou clicar em fazer login, porque eu já tenho conta, mas como é que você vai fazer se você nunca utilizou o Padlet na vida? Você vai clicar em inscrever-se, aí é só colocar suas informações, seu e-mail e sua senha, bem simples, que você consegue se inscrever, tá? Aqui eu vou fazer o login, para poder mostrar para vocês como que é. Então, quais são as possibilidades, como é que a gente faz para criar um Padlet, né, o primeiro passo aí que eu quero que vocês pensem sobre isso. Então, para criar um Padlet, gente, é simples, eu estou usando aqui uma conta gratuita, o único problema da conta gratuita é porque você tem uma quantidade limitada de Padlets que você pode criar. Então, se eu tivesse, por exemplo, com uma conta paga, né, eu poderia criar mais Padlets. Então, eu já criei com meus alunos vários e eu tive que ir excluindo, né, já que eu estou usando uma conta gratuita. Então, para criar o Padlet, você vai clicar aqui em criar um Padlet, e aí, clicando aí, você pode escolher o formato. Como é que você quer esse Padlet? Você quer fazer um mural, você quer fazer uma lista, grade, organizar as informações em coluna, uma conversa, mapa, tela, linha do tempo. Então, você pode escolher entre essas diversas opções aí. Qual que eu mais uso no meu dia a dia, porque também está ligado muito a língua portuguesa, né? Então, para mim, a opção que eu mais uso é mural, mas você tem todas essas opções aqui. Então, eu vou criar aqui juntamente com vocês, tá? Então, como é que a gente faz para criar? Eu vou fazer aqui o passo a passo para mostrar como que a gente cria o Padlet. Primeiro, você coloca um título. Então, eu vou colocar aqui mini curso SIC, e aí, você pode fazer uma descrição. Aqui eu vou falar funcionalidades do Padlet. E aí, você pode escolher um ícone, é opcional, né? Eu gosto sempre de escolher um ícone diferente para cada turma que eu vou trabalhar. Vou colocar aqui um ícone feliz, com a certeza de que vocês vão conseguir aí criar o Padlet. E quem já cria, espero que depois possa compartilhar aí conosco quais são as práticas pedagógicas que você tem utilizado em suas aulas. Então, aqui, colocar o ícone, depois disso, você pode escolher um papel de parede. Vocês viram que já veio esse papel de parede aí, né? mas há a possibilidade de você escolher imagens e etc. Então, vamos escolher aqui uma imagem diferente. Vou escolher esse pavão aqui que está muito bonito. E aí, nós podemos também clicar aqui e selecionar. Ah, só voltando ali antes, você pode selecionar a fonte, escolher ali qual que é a fonte que você quer colocar da sua letra entre essas opções aqui. Eu gosto de deixar sempre nessa primeira, mas aí é gosto pessoal de cada um, né? Aqui, se você ativa a atribuição, todas as vezes que seus alunos escreverem algo no Padlet, vai aparecer o nome deles, se eles escreverem logado em alguma conta de e-mail. Então, eu gosto de deixar ativado para poder ver o nome dos alunos, e aí você pode escolher a posição da nova publicação. Colocou uma nova publicação, essa publicação vai ser a primeira a aparecer ou a última, né? Qual que vai ser a posição de uma nova publicação? Reações, né? Você pode aqui dar notas ou estrelas, apoiar ou curtir as publicações. Geralmente, eu não seleciono essa opção de dar notas ou estrelas. você pode exigir a aprovação, ou seja, você pode selecionar essa opção aqui, como professor ou professora, para que todas as vezes que seus alunos colocarem algo no Padlet, na hora que eles colocarem, você tem que aprovar antes de aparecer no mural online, tá? Então, existe essa opção aqui. Existe também a opção de filtrar linguagem obscena, né? Que vai substituir uma linguagem obscena por emojis, então, há essa opção aqui também que você pode deixar ativo. E aí, você clica em próximo. Pronto, é só isso, né? O seu Padlet está pronto. E aí, você pode começar a publicar. Aí, talvez, você esteja falando aí, Ana, mas como é que eu vou fazer para compartilhar esse Padlet com meus alunos? Então, há diversas formas de compartilhar o Padlet. Eu vou aqui em compartilhar para vocês poderem ver. Vocês podem copiar o link, por exemplo, copia o link e manda por e-mail para os alunos, ou copia o link e manda no chat, se for uma aula síncrona, né? Você pode obter um código QR, então, você obtém um QR Code, manda para os seus alunos, eles podem escanear esse QR Code e, por meio do QR Code, ter acesso ao link, né? Pode incorporar em um blog ou site, pode mandar pelo e-mail, Facebook, Twitter, compartilhar no Google Sala de Aula, no Google Classroom. Então, há várias possibilidades aí, né? Qual que eu uso no meu dia a dia? Eu copio o link para a área de transferência, né? Então, eu uso essa aqui geralmente. Então, essa é a opção, né? De você compartilhar e vamos ver quais são as funcionalidades do Padlet, né? Por que que o Padlet, ele é tão interessante? O que que ele possibilita aí? Então, no Padlet, você tem várias possibilidades, por exemplo, você pode, eu vou mostrar aqui, você pode escolher um arquivo, né? Do seu computador e aqui em escolher arquivo e, a partir disso, escolher um arquivo do seu computador para poder anexar no Padlet, vou cancelar aqui, você pode, vamos supor que você gravou um vídeo e você quer compartilhar esse vídeo com seus alunos, mas o vídeo está no seu drive, então você pode gerar um link desse vídeo e compartilhar o link aqui. Também há essa possibilidade e há a possibilidade também de você colocar gifs, imagens, vídeos do YouTube, música do Spotify, sites da internet, então há diversas possibilidades. Então, por exemplo, se eu coloco aqui gif e eu quero um gif da palavra atenção, vai aparecer aqui para mim, todas, fechei aqui sem querer, mostrar aqui de novo, vão aparecer todas essas possibilidades, vocês estão vendo aí? Então, é muito bom, você pode explorar recursos diversos, imagem, áudio, gifs, é excelente. Por exemplo, eu fiz um trabalho, pena que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas eu fiz um trabalho no Padlet que eu dei uma aula sobre figuras de linguagem com gifs e aí eu usei o Padlet para isso. Eu não tenho aqui porque como eu falei, eu tenho um número limitado de Padlets, então eu tenho que ir excluindo com o tempo, mas dá para você fazer muitas coisas interessantes e utilizar recursos diversos. Vou mostrar uns exemplos que eu tenho aqui, que são poucos, porque como eu tenho que apagar, então eu não posso mantê-los aqui. Mas como eu falei, se a conta for paga, você pode ter quantos Padlets você quiser, então a atividade que eu coloquei aqui nessa semana para os meus alunos que foi argumentação em foco, vou mostrar aqui para vocês, como é que é essa atividade? Ainda não tem a resposta dos alunos, porque só tem dois dias que eu postei essa atividade, o prazo é até semana que vem, mas eu estou trabalhando com meus alunos a argumentação e aí eu trabalhei gêneros textuais diversos e eu pedi com uma atividade final que meus alunos pensassem sobre uma temática, lessem, pesquisassem sobre essa temática, a temática é passado e presente, desafios da desigualdade social no Brasil, então eles tinham que pesquisar essa temática, a partir de leituras diversas que eles fizessem sobre essa temática, eles teriam que pensar qual era o ponto de vista deles, então o que que eles pensam sobre essa temática, qual que é a opinião deles sobre essa temática e a partir dessa opinião meus alunos vão ter que escolher um gênero textual que pode ser uma música, pode ser um poema, pode ser uma crônica, eles podem utilizar recursos diversos, podcasts, vídeos, áudios para poder manifestar sua opinião, o seu ponto de vista e assim que eles terminarem a atividade eles vão postar né, esses gêneros que eles criaram seja uma música, seja um poema, seja um conto aqui no Pedra, né, então para dar o aviso sobre a atividade eu coloquei as informações detalhadas no Google Sala de Aula mas reparem aí um dos recursos que nós podemos utilizar, eu usei aí um GIF né, para chamar a atenção dos meus alunos, então atenção, leia as instruções da atividade disponíveis no Google Sala de Aula, ao inserir a sua atividade neste mural não se esqueça de colocar o seu nome, então aqui é um exemplo, né, vou mostrar essa atividade também em outra turma, que aí eu também coloquei um outro GIF né, de um gatinho puxando a coberta para chamar atenção ali, então você pode utilizar recursos diversos. Tem um outro Padlet aqui que eu fiz também com meus alunos, só compartilhar a minha tela aqui novamente. Espera aí que eu quero mostrar um outro para vocês. Então, por exemplo, na minha turma de licenciatura em Química, que eu dei aula de Português Instrumental, para falar sobre os tipos de resumo, né, eu não vou poder mostrar aqui para vocês porque aparece o nome dos alunos. Então, para falar sobre os tipos de resumo, eu coloquei textos diversos no mural do Padlet e aí nesses textos os alunos tinham que ler e falar se era um resumo. Na época, eu estava trabalhando com eles os tipos de resumos da ABNP, então eles tinham que ler e falar se era um resumo indicativo, informativo ou crítico. Então, os alunos participaram, todos responderam à atividade e aí, por meio das respostas que eles iam dando, eu ia dando feedback, né, explicando se a interpretação foi adequada ou não, se a classificação do resumo foi correta ou não, e além de falar sobre o conteúdo, como eu sou professora de português, eu também fazia considerações sobre as questões gramaticais. padlet, ele possibilita, né, uma série de ideias e de recursos que você pode utilizar ao usar esse aplicativo, então ele é um aplicativo que realmente ele se pauta na colaboração, por essa gama de possibilidades que nós temos aí. Então, muito bem, eu queria mostrar aqui também mais um padlet aqui, que os alunos ainda não colocaram respostas, né, aí tá vendo, nesse eu utilizei um outro GIF pra chamar a atenção deles, então nós temos aí essa série de possibilidades, né, que eu vou até reforçar aqui uma vez mais, então você pode utilizar recursos diversos, né, então se você quiser colocar um vídeo, você pode colocar um vídeo, então vou colocar aqui, ó, a palavra aplicativo, só pra gente ver, a partir disso, né, já aparecem aqui vários vídeos do YouTube, então eu vou selecionar aqui um vídeo aleatório, só pra vocês entenderem aqui como é que funciona. Aí se você quiser apagar essa postagem que você colocou, é só clicar aqui em excluir publicação, então clicando em excluir, você consegue excluir a publicação, aí vai perguntar se você tem certeza que você deseja excluir, e você clica em ok. E aí se você colocou alguma coisa, um recado lá pros seus alunos e você quer mudar algo, acrescentar, tá vendo que quando você passa o cursor aqui por cima da publicação, aparece aí uma canetinha, uma lixeira, e três pontos que são mais ações, né? A canetinha é pra você poder editar, então você pode editar as informações, então eu posso editar aqui e depois é só clicar fora que eu saio dessa postagem aí. E aqui, né, em mais opções, você pode transferir a publicação, copiar a publicação, expandir, modificar a cor e etc. Tranquilo? Então, sobre o Padlet é basicamente isso, né? Ele é um mural em que você pode colocar postagens, seja de textos, de vídeo, de gifs, então tem uma diversidade de recursos e pra mim o ponto-chave do Padlet é a colaboração. Então, utilizo muito o Padlet nas minhas aulas, seja pra colocar questões e a partir dessas questões pedir que os alunos comentem as questões, ou seja, pra problematizar, por exemplo, num trabalho com o terceiro ano do ensino médio, eu pedi pra que eles criarem, pra que eles criassem um Padlet, na verdade, eu fiz o Padlet pra eles, mas eu pedi pra que eles alimentassem o Padlet com imagens, com vídeos, com textos que tivessem relacionado a uma determinada temática. Então, nós temos aí uma possibilidade muito grande de pensar esse processo de ensino-aprendizagem de forma colaborativa e interativa com o Padlet. Então, a minha segunda opção, né, que eu quero mostrar pra vocês hoje é o Padlet e a terceira opção, que eu vou mostrar aqui pra vocês de uso hoje, é uma ferramenta que eu acho incrível, gente. Essa ferramenta, ela é o Mentimeter, vou mostrar aqui pra vocês, vou mostrar como criar e as possibilidades. Antes disso, né, vou só mostrar aqui. aqui eu já loguei direto, né, porque como eu já tenho a conta, já foi direto, mas vou mostrar aqui o passo a passo, como eu fiz com as outras ferramentas, pra que vocês possam compreender bem aí. Então, eu vou sair aqui, e aí o que que vai acontecer? Como eu já tenho uma conta, né, no Mentimeter, eu vou clicar aqui em login, mas no caso de vocês, vocês vão clicar em inscrever-se. Ana, pra mim, já complicou aí, porque tá tudo em inglês, o que que eu faço? Então, pessoal, se vocês clicarem com o botão direito do mouse, vai aparecer essa opção aqui, traduzir para o português. Então, é só clicar aí em traduzir para o português, né, escolher português, que você consegue traduzir a página. Então, vocês vão clicar em inscrever-se, e no meu caso aqui, eu vou clicar em connect-se, porque eu vou fazer o login aqui. Muito bem, aí aqui, eu vou colocar o meu login com a minha conta do Gmail, já vai entrar imediatamente. E aí, como é que vocês fazem? Eu vou traduzir aqui de novo, para ficar mais didático, mais prático aí. Como é que vocês fazem para utilizar o Mentimeter? Você pode clicar aqui, ó, em nova apresentação, antes de falar o passo a passo, eu só quero mostrar aqui para vocês um exemplo de uma estratégia que eu já utilizei em sala de aula com esse recurso, né? Eu gosto de utilizar muito nuvem de palavras. Então, nuvem de palavras é um recurso que eu utilizo demais com meus alunos, e aí, você pode utilizar por meio desse aplicativo, do Mentimeter. Essas respostas aqui, gente, não são minhas, são respostas dos meus alunos. Então, olha que interessante, eu coloquei lá a pergunta, quais palavras estão relacionadas com a interpretação de textos para você? E aí, eles foram respondendo, eu mandei o link pelo chat durante a aula, e os alunos foram colocando. E o interessante dessa ferramenta é que os alunos podem colocar do celular, do tablet, do computador, ou seja, qualquer meio que eles estiverem utilizando, seja computador, seja celular, eles conseguem acessar o link e colocar a resposta sem necessidade de baixar o aplicativo. Esse é outro ponto positivo da ferramenta, porque não há uma necessidade de baixar o aplicativo. clicando no link você consegue acessar a pergunta e colocar as respostas. Então, é bem interessante porque eu percebi que entre o Jambon e o Mentimeter, os meus alunos eles têm uma participação melhor nesse aplicativo que eu vou chamar aqui para ficar mais fácil de Mente, que vocês vão ver que está aparecendo aí, www.mente.com para ficar mais fácil aqui vou chamar de Mente. O que vai acontecer? Esse aplicativo ele é um aplicativo que os alunos eles interagem melhor por quê? Porque como não aparece o nome deles então eles respondem e não aparece para mim quem falou compreensão, quem falou detalhes importantes, quem falou opinião, não aparece. Então, isso deixa os alunos mais à vontade para poder participar. Então, eu percebo que a interação nesse aplicativo é excelente. Então, aqui, por exemplo, nessa pergunta que eu fiz, quais palavras estão relacionadas com a interpretação de textos para você? Não sei se vocês perceberam aí, mas a palavra atenção é a palavra que aparece com a fonte maior. Por que isso? Porque à medida que os alunos vão respondendo, se mais pessoas falarem a palavra atenção, essa palavra vai aumentando o tamanho da fonte. Então, o próprio aplicativo faz isso. Então, é bem interessante porque isso permite que o professor também tenha um diagnóstico. Ele olha aqui para essa nuvem de palavras e o professor ou professora vai pensar, nossa, meus alunos consideram que atenção é uma palavra muito ligada, muito relacionada com a interpretação de textos. Então, esse aplicativo, como eu falei, eu acho sensacional, ele permite essa interação e ao mesmo tempo você pode ter um diagnóstico, entender ali o que seus alunos estão pensando sobre um determinado conteúdo. Nesse caso aqui, como vocês podem ver, as palavras que apareceram foram compreensão, detalhes importantes, entendimento do texto, ideias, atenção, análise das informações, repetição da leitura, essência do texto, leitura, desenvolver, interpretação, opinião. Então, a partir disso, dessas respostas, o professor, como intermediador desse processo de ensino-aprendizagem, ele pode ir discutindo essas questões com os alunos. Por que vocês consideram que interpretação de textos é compreender os detalhes mais importantes, é ter atenção? Então, várias discussões podem ser levantadas a partir dessa nuvem de palavras aqui. Então, vamos ver aí quem ficou interessado ou interessada em como utilizar esse recurso. A gente vai ver agora as possibilidades aí como que você pode utilizar esse recurso. Então, hoje aqui, toda hora, eu tenho que adaptar a minha tela, né, gente? Quem está me assistindo aí vê que tem hora que eu coloco a tela para o lado direito, para o lado esquerdo, mas é porque, como eu estou mostrando muitos recursos aqui, toda hora eu tenho que mudar de posição. Então, vamos ver aqui como é que faz para utilizar. Então, a primeira coisa que eu falei para vocês, vocês vão ter que entrar nesse site, né, mentimeter.com. Então, entrando no site, vocês vão se inscrever, criar uma conta. Depois de criar a conta, vai aparecer essa página aqui, vocês podem traduzir essa página para o português. Como eu estou aqui do computador, é só clicar com o botão direito do mouse e clicar em traduzir para o português. E aí, traduzindo, vocês vão ter essa página aqui e como que vocês podem utilizar? Eu vou mostrar um recurso aqui hoje para vocês. É só clicar em nova apresentação. Clicando em nova apresentação, vocês coloquem aí o nome da apresentação. Então, eu vou colocar aqui o nome do aplicativo mesmo. Criar apresentação. Aí, reparem aqui como que é interessante. Criando a apresentação, né, você cria uma espécie de um slide e aqui você pode escolher qual funcionalidade que você quer utilizar. Se é múltipla escolha, se é nuvem de palavras, né? Então, tem várias possibilidades aqui. Eu vou mostrar para vocês a possibilidade de nuvem de palavras. Então, é só você clicar aqui, ó, em nuvem de palavras e você digita a pergunta que você quer colocar ali. Por exemplo, aqui, quando eu trabalhei com meus alunos, né, eu coloquei assim, escreva frases curtas com casos de regência verbal ou nominal. Aí, aqui, sobre a temática desigualdade social, eu coloquei quais palavras estão relacionadas com a temática desigualdade social. Então, vou selecionar essa aqui, quais palavras ou frases estão relacionadas com a temática desigualdade social. e aí você pode colocar aqui a quantidade de vezes que os seus alunos podem responder. Eu gosto sempre de deixar aqui três, né, três vezes aqui. Aqui, você pode permitir, né, que além de três respostas, os participantes entrem no link diversas vezes e aí eles podem responder até mais três vezes. Então, se você ativar esse item aqui, você permite isso aí. Então, basicamente, é isso, ó. Vou voltar aqui pra ficar bem claro, né, vou apagar aqui de novo. Você pode escolher o tipo que você quer, o tipo de questão que você vai colocar. Então, aqui eu escolhi nuvem de palavras, você coloca a pergunta na nuvem de palavras. Coloquei a pergunta, a quantidade de vezes que seus alunos podem responder essa pergunta e se além dessas três respostas que eles vão dar aqui, se eles podem responder mais vezes, né, quantas vezes eles quiserem. E se você quiser colocar isso, é só ativar aqui. Então, muito bem, fazendo isso, o que você vai ter que fazer? Clicar em compartilhar. E aí, é só copiar esse link. Então, por exemplo, você pode criar uma nuvem de palavras, vamos supor que você vai dar uma aula amanhã. Então, você cria uma nuvem de palavras hoje, e aí, na hora da sua aula, né, quando você estiver dando a aula, você entra no aplicativo e copia esse link aqui. Copiando o link, é só você divulgar esse link no chat. Então, deixar o link disponível no chat durante a sua aula. Aí, os alunos vão clicar no chat, vou abrir uma página aqui como se eu fosse aluna, para vocês poderem compreender bem aí como é que vai acontecer. Então, eu vou colocar aqui, vamos supor, o professor mandou o link no chat, o aluno copiou, então, eu vou colocar aqui como se eu fosse aluna. aí vai aparecer quais palavras ou frases estão relacionadas com a temática desigualdade social. Então, lembra que quando eu fiz a configuração, eu possibilitei que o aluno desse até três respostas? Então, aqui, apareceram três possibilidades. Então, o aluno pode dizer aqui três palavras, né, que estão relacionadas com a temática desigualdade social. Então, por exemplo, se o aluno coloca aqui, pobreza, aí, se ele coloca classes sociais, e se ele não quer colocar a terceira, não tem problema, né, ele pode clicar aqui em submeter. Aí, o que vai aparecer para o professor? Então, vamos ver lá, aí, aparece o que o aluno colocou em tempo real. Então, viram aí como é que é interessante fazer essa nuvem de palavras? Você consegue ter acesso às respostas do seu aluno no tempo real. Então, o aluno coloca lá e você consegue ver essas respostas. Então, como eu falei, existem outros recursos. Vou até mostrar aqui mais um recurso de múltipla escolha também, mas o Mentimeter, ele possibilita diversas, né, possibilidades e alternativas para que você possa interagir durante a aula online. Então, essa aqui é uma possibilidade, que é a possibilidade de nuvem de palavras, mas existem outras aqui. Então, você pode utilizar esse link por dois dias, então, a possibilidade de fazer, né, essa nuvem de palavras dois dias antes da sua aula, depois vou fazer o passo a passo aqui para ficar claro, né, para quem nunca usou aí aprender como é que usa. Então, como eu falei, na hora de fazer, deixa eu só resetar os resultados aqui. Na hora de fazer, você vai escolher o tipo, então, depois que você se cadastrou, né, no Mentimeter, você escolhe o título, que no caso, eu vou escolher o tipo nuvem de palavras, você coloca a pergunta, você põe aí quantas opções que o aluno tem para responder aquela pergunta, então, se vão ser três opções, ou mais, ou menos, né, e se ele pode responder essa pergunta mais de uma vez, ele pode entrar nesse link mais de uma vez. E aí, durante a sua aula, você vai clicar aqui, em compartilhar, vai copiar esse link, vai colocar o link lá no chat, os alunos vão clicar no link, e aí, com acesso ao link, eles vão conseguir responder, né, e à medida que eles forem respondendo, vai aparecer a nuvem de palavras para você. como é que eu faço nas minhas aulas? Eu compartilho a minha tela, então, os alunos conseguem ver a nuvem de palavras se formando juntamente comigo. E aí, na hora que você, depois que compartilhar o link, outra coisa muito importante é você clicar em apresentar, né, então, você clica em apresentar para que os alunos consigam responder de onde eles estiverem, seja do celular, seja do computador, seja do tablet, e etc. Eu vou mostrar aqui mais uma possibilidade, que é a seguinte, eu vou aqui em minhas apresentações, e aí, até uma enquete que eu criei para o minicurso de hoje. Porque eu pensei que eu ia ter acesso direto a vocês, então, eu queria que vocês participassem junto comigo, né, então, criei aqui essa enquete, aí, nessa enquete de hoje, eu coloquei assim, quais dos aplicativos abaixo você já conhece ou já ouviu falar? Essa é uma outra possibilidade de você utilizar de você utilizar esse aplicativo, o Mentimeter, né, é outra possibilidade, por quê? Porque você pode colocar uma questão de múltipla escolha, né, então, você escolhe aqui, ó, tipo, múltipla escolha, né, eu venho aqui, múltipla escolha, e aí coloco a pergunta, ó, pergunta, quais os aplicativos abaixo você já conhece ou ouviu falar? Aí você coloca as opções de resposta, né, Padlet, Jambó, Mentimeter ou nenhum, e aí você pode também adicionar uma imagem se você quiser, e você pode escolher como é que você quer que esses resultados apareçam em barras ou outros formatos, então, você pode escolher o formato que você quiser que esses resultados apareçam, escolher aqui barras, depois, você pode mostrar a resposta correta, mas nesse caso aqui, ó, reparem, era uma enquete, eu queria saber, né, se vocês já utilizaram ou se vocês já ouviram falar ou já conhecem um dos aplicativos abaixo, então, não tinha uma resposta correta, então, por isso que eu deixei essa aqui desmarcada, você pode ativar para mostrar os resultados em porcentagem, ou seja, saber quantas pessoas responderam Padlet, quantas pessoas responderam Jambol, quantas pessoas responderam Mentimeter, quem não respondeu nenhum, né, que não conhece ou nunca ouviu falar desses aplicativos aqui, então, há essa possibilidade aí, e eu coloquei que cada participante pode selecionar quatro opções, por isso que aqui está em todos, tá? Mais uma vez, lembrando aí, como a página é inglês, é só você traduzir para o português, o chato que tem que ficar traduzindo direto. Então, muito bem, fazendo isso, qual que é o próximo passo? Aqui, antes de mostrar o próximo passo, vocês viram que eu criei um slide aqui com essa pergunta, escolhendo a opção de múltipla escolha, e eu tenho também a possibilidade de criar uma outra questão, eu posso vir aqui e colocar adicionar slide, aí eu crio uma outra questão. Quando eu clico nessa opção adicionar slide, e crio outra questão, aqui eu fiz uma pergunta bem parecida, mas na primeira eu perguntei se a pessoa conhecia ou já ouviu falar dos aplicativos. Nessa, eu pergunto se a pessoa já usou esses aplicativos em práticas pedagógicas, então, quais os aplicativos abaixo você já usou em práticas pedagógicas, né? Então, aqui a mesma coisa, você coloca a pergunta, as respostas, né? Depois, seleciona como que você quer que as pessoas vejam esse resultado, eu selecionei aqui barras, mas tem outras opções aqui, tá vendo? E eu quero ver a porcentagem, né? Das pessoas que responderam a essa pergunta aí. E eu quero que os participantes escolham mais de uma opção, porque talvez os participantes já tenham usado Padlet, Jambó, Mentimeter, né? Então, eu quero dar essa possibilidade aí. Então, cada participante pode selecionar quatro opções. Pronto, montei isso, então, eu montei ontem para apresentar hoje para vocês. Como eu falei, você pode montar a sua pergunta, o que você vai utilizar em sala de aula até dois dias antes. Então, o Mentimeter, ele deixa que o arquivo fique até dois dias, até dois dias você consegue utilizar. Então, você está lá dando a sua aula, né? utilizando a ferramenta que for, seja o Zoom, seja o Meet, seja outra ferramenta. Então, se você está lá dando a sua aula, você vai clicar em compartilhar. Clicando em compartilhar é o mesmo passo a passo que eu mostrei anteriormente. Você vai copiar esse link, né? Então, aqui, copiar o link, link copiado, e aí você cola esse link lá no chat para os seus alunos. os alunos vão acessar ou do celular ou do computador ou do tablet e aí, na hora que os alunos acessarem, o que é fundamental e você não pode esquecer? Você vai clicar em apresentar. Você precisa apresentar a sua tela para que seus alunos consigam votar. Então, eu vou mostrar aqui qual que seria a visão do aluno, como que é isso, né? Como que vai ser a visão do aluno? Aqui a gente tem a visão do professor, então vamos ver aí o que é o que é a visão do aluno. Para eu sair dessa tela, gente, o que eu tenho que clicar, né? Se alguém for utilizar esse recurso pela primeira vez, é só clicar em ESC. Aí você sai, volta aqui para a página de configuração. Então, o que você vai fazer? Você vai compartilhar o seu link, né? A gente já fez esse passo aí, mas eu vou só compartilhar aqui de novo e copiar esse link para mostrar para vocês aqui a visão do aluno. Então, o aluno, né? Ou a pessoa que estiver participando do mini curso, ela vai ver isso aqui. Na hora que ela clica no link, vai aparecer para ela, né? Quais os aplicativos abaixo você já usou em práticas pedagônicas? Então, aqui, vou responder Padlet, Jambó e Mentimeter. Aí, clica em submeter. Muito bem, aí aparece a mensagem, né? Obrigada por sua participação. E aí, o professor, ele já tem aí o resultado, né? Então, ele clica aqui em apresentar. Então, como foi uma pessoa só que respondeu, né? E essa pessoa selecionou aqui Padlet, Jambó e Mentimeter, já aparece aí essa porcentagem. Então, vamos supor que tivesse mais um aluno e outro aluno tivesse respondido também. Então, vamos colocar aí o link. O aluno clicou no link, eu estou mostrando aqui a visão de aluno, e aí, essa pessoa, o aluno ou participante do minicurso, leu aqui a pergunta e falou, não, no meu caso é só o Padlet que eu já usei em minhas práticas pedagógicas. Então, eu vou submeter aqui. Aí aparece de novo, né? Agradecendo e tivemos um probleminha técnico aqui. E para voltar aqui na enquete. Aí, a gente vai ter, aí mudou o gráfico, está vendo? Nós vamos ter aí 50% usando o Padlet, 25% o Jambor, 25% o Mentimeter. Então, o professor, ele tem acesso em tempo real e ele pode discutir nessas respostas com os alunos. Então, é bem interessante. Como eu falei, a grande vantagem desse aplicativo, gente, é o fato de não aparecer o aluno. Então, isso vai gerar um constrangimento, não aparece o nome do aluno. Então, os alunos, eles respondem, né? Com mais tranquilidade. Então, geralmente, quando eu utilizo esse aplicativo aqui, eu tenho 100% de participação. Porque os alunos não vão ter aquele medo, né? De, ah, será que a minha resposta é correta, incorreta? Porque eles não precisam se identificar, tá? Então, vamos ver aqui. aí, o que que acontece? É muito importante falar sobre isso, que vocês viram que eu tinha clicado nesse segundo slide, né? Pra que eu consiga mostrar o slide na ordem, eu tenho que clicar na ordem mesmo. então, tem que clicar lá no primeiro slide, depois no segundo, pra que meus alunos consigam responder em tempo real, tá? Então, esse aplicativo, ele possui diversas, né, possibilidades, e ele ajuda muito nessa questão da interação. E pra gente finalizar hoje, então, hoje eu falei, né, sobre o Jambor, falei do Padlet, falei bem sobre o Mentimeter, espero que tenha trazido novidades aí, ou, né, ajudado a vocês pensarem em ideias, em práticas pedagógicas pras suas aulas remotas ou online, e pensar também nesse processo de interação. Mas ainda pra gente finalizar a aula de hoje, né, eu falei aqui do Mentimeter, eu quero só voltar lá no Jambor pra falar um detalhe importante, né, porque aqui, por exemplo, eu tô utilizando o Zoom nesse momento. O Zoom é muito tranquilo, porque você pode, né, colocar a sua câmera na posição que você quiser, a sua imagem de vídeo, então fica muito tranquilo pra você poder apresentar a sua tela, e se você quiser também, tem a possibilidade de você colocar o chat na sua própria tela, então você consegue ver o que que os alunos estão falando. Mas, muitos professores têm dificuldade na hora de interagir utilizando o Google Meet, porque no Meet, quando você apresenta a tela cheia, você não consegue ver o chat, então você, às vezes, surge, né, aquele desespero, você fala, nossa, eu não tô conseguindo saber o que meus alunos estão falando, o que meus alunos estão pensando, porque muitos não falam ao microfone, né, então às vezes você precisa ver o chat, e aí eu quero mostrar essa possibilidade de você utilizar esses recursos e ao mesmo tempo ver o chat, né, eu vou mostrar aqui com o Jambor, mas isso dá pra você usar com o Padlet, com o Mentimeter e com diversos aplicativos. Então eu vou criar aqui, nesse momento agora, uma reunião instantânea no Google Meet pra mostrar esse recurso aí pra vocês. Então eu vou clicar aqui em nova reunião, iniciar uma reunião instantânea. Pra gente pensar nisso, se a gente tá falando sobre interação, aí nós temos que nos perguntar, Ana, mas quando eu utilizo um determinado aplicativo, eu apresento a minha tela e não consigo ver o chat, isso dificulta a minha interação. Então por isso que eu vou mostrar pra vocês que mesmo se vocês estiverem utilizando o Meet pra dar aula, há possibilidade de usar todos esses aplicativos que eu mostrei aqui e ao mesmo tempo visualizar o chat. Então o que vocês vão fazer? Aqui eu vou clicar no chat pra gente poder visualizar, né, aí eu vou apresentar aqui a minha tela nesse momento. Ó, vou apresentar a tela inteira pra vocês verem que há possibilidade de utilizar esses recursos com tela inteira. Vou cutar aqui. aí vamos supor que eu quero mostrar pros meus alunos, né, essa página aqui do Jambon. Então olha pra você ver. Eu cliquei nessa página que eu quero discutir com eles essa questão do Enem. Aí eu cliquei nessa página aqui e eu não tô vendo o chat, eu não tô vendo nada do Meet. E aí, como é que eu faço? Tá vendo? que aqui, ó, o Meet tá aqui e eu tô logada lá no Meet, mas eu não consigo ver. Então se os alunos falarem comigo pelo chat, eu não vou ver. Eu não vou saber o que eles estão falando lá no chat. Como é que eu resolvo esse problema se eu tiver no Meet? Vou lá usando o Jambon, aí vocês vão fazer o seguinte. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão clicar aqui, ó, na parte superior, nesse ícone do meio, que é restaurar tamanho, nesses dois quadradinhos aqui, tá? Então na parte superior, ícone do meio, clica lá, aí você vai diminuir o tamanho da tela e a segunda coisa que você vai ter que fazer é desacoplar essa tela. Então você vai ter que tirar essa tela daqui, ó, pra ela se transformar em uma janela. Como é que você faz? Coloca o cursor do mouse na parte superior, tá vendo? na janela que você quer desacoplar e aí você segura com o botão esquerdo do mouse. Aí, ó, fazendo isso, tá vendo que eu posso movimentar, posso fazer o que eu quiser aqui com essa janela, posso dançar com ela aqui, ó. Pronto. Aí, o que que eu vou fazer? Vou minimizar, minimizei, entro lá no Meet. Deixa eu aumentar a tela do Meet aqui. Entrei no Meet, e aí, deixa eu só fechar aqui. Como eu minimizei, tá vendo? Ela tá aqui, ó, na minha barra de tarefas. Eu vou clicar aqui nela, ó. Deixa eu fechar. Deixa eu minimizar essa outra ali. Cliquei nela. e aí é só posicionar do lado do chat. Ó, o chat não tá aqui? Você posiciona do lado do chat. Aí você pode perguntar pros alunos o que que eles compreenderam aqui desse texto. À medida que eles forem respondendo, você pode criar um post-it, né? Então, você pode interagir com eles em tempo real e, ao mesmo tempo, ver o chat, né? Então, você tem essa possibilidade aí que ajuda demais na interação, né? Porque é horrível você tá compartilhando a sua tela inteira e não poder saber o que que as pessoas estão falando no chat. Então, isso pode ser utilizado com qualquer outro aplicativo, né? Então, se você utilizar, por exemplo, vamos lá no Mentimeter, né? Se você utiliza ele, então, eu usei aqui, ó. Eu quero apresentar essa página aqui. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, nesse momento, né? Eu vou desacoplar aqui a minha tela, ó. Primeiro eu vou, né? Diminuir o tamanho. Aí, como eu já desacoplei aqui, por isso que ela tá movimentando, tá? E aí, eu vou lá no no Meet. E aí, coloco ela na posição que eu achar melhor, tá? E como eu tô aqui no Meet agora, só pra mostrar pra vocês, é aquela função que eu mostrei no Mentimeter, né? Que eu mostrei aqui pra você poder compartilhar. Deixa eu só apagar aqui. entrar de novo que fica mais fácil. Como é que vocês vão fazer em tempo real durante uma aula, né? Então, por exemplo, eu tô aqui nesse enquete do minicurso. Aí, eu já preparei essas perguntas aqui pra minha aula e eu quero compartilhar isso com meus alunos durante a aula síncrona. o que que eu vou fazer? Eu clico lá na apresentação, depois eu vou apertar ESC pra eu poder sair e ter acesso a essa área aqui, ó, de formatação. Aí, eu clico em compartilhar. Então, eu vou compartilhar, copio o link e era isso que eu tava falando com vocês. Vocês vão colocar o link lá no chat pros seus alunos poderem ver, né? e os alunos vão clicar aqui e vão conseguir acessar. E aí, na hora que você estiver mostrando a enquete, né? E você for apresentar essa enquete, você vai desacoplar essa página aí pra você conseguir colocá-la na posição que você veja o chat e ao mesmo tempo a resposta dos seus alunos. ok? Então, é isso. Os três aplicativos que eu queria mostrar aqui hoje pra vocês foram esses três, né? O Jambó, o Padlet e o Mentimeter. Eu espero ter contribuído, que ideias tenham surgido aí e eu estou à disposição para o diálogo, né? Quem quiser conversar comigo, trocar ideias, falar sobre as suas práticas e sobre essas ferramentas, estou à disposição. vou usar aqui o Jambó mais uma vez, vou passar aí mais uma vez o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato comigo, ana.meira.ifnmg.edu.br. Então, é isso, pessoal. Obrigada pela participação. Espero ter contribuído e espero que esse diálogo não pare por aqui, porque o mais importante dessas nossas discussões é que a gente possa compartilhar e criar uma rede de colaboração, para que cada vez mais nós possamos contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. Então, é isso. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui e poder conversar com vocês e poder compartilhar um pouco das minhas práticas e das minhas experiências. Tchau, tchau. 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 Tchau.